Música Nossa participação eu acho que ela se dá já há muitos anos, né? Participamos de todas as edições e ela é importante porque a gente tem a chance de rever os clientes, né? Que você não consegue ver ao longo do ano, consegue trazer as novidades para que os clientes possam ver em loco o que nós estamos mostrando. Então eu acho assim, é para mim a feira mais importante do mercado e a gente espera que ela mais uma vez tenha a importância que teve nos anos anteriores, né? Pelo que a gente está percebendo do fluxo de pessoas, eu não tenho dúvida que ela vai atender sim as nossas expectativas, como todos os eventos que a gente fez, né? Música A gente está apresentando quase toda a nossa linha, né? Quase 100% da nossa linha. Não dá, infelizmente, para por todas, mas a maior parte está aqui. A maioria dos produtos que estão expostos aqui são os produtos de valor agregado mais elevado, é claro, né? São produtos de alta performance, são produtos de um design mais diferenciado. A gente espera nessas feiras poder trazer para o nosso cliente essas novidades, né? São várias as linhas, principalmente a linha nova de box. Alguns box que a gente está trazendo para cá, né? Dois modelos, que é o Roma e o Milão. A linha de Spyder, de pulmão, de pulmão que a gente chama, que são usadas muito em contravento, né? Eu quero fazer uma fachada e quero usar como contravento uma chapa de vidro. Então essas Spyder, elas abraçam três peças ao mesmo tempo. Então isso para a gente tem sido bastante valioso, né? Música Música